Bom, estamos aqui nessa estátua de São Martim, pai da pátria, padre de la pátria feminina. Ela está tão bonita e ela está no meio de uma praça, belíssima. Como vocês podem ver, estamos aqui no centro de Buenos Aires. Hoje o sol amanheceu extremamente belo, cercado por várias árvores. Nós estamos aqui gravando esse pedacinho para a gente poder recordar mais tarde a história. Um abraço! O centro de Buenos Aires. Estamos ainda próximo à praça. Ali é o fundo, o círculo militar. Esse prédio belíssimo. Aqui pra onde você olha tudo é extremamente bonito. Estamos aguardando esse mapa para a gente atravessar. Vamos continuar com o taxista que está nos ajudando nessa manhã. O que está fechando? Como no Brasil as pessoas também atrapassam para o sinal, ele ainda está fechando. Vamos lá. Vamos lá. Até daqui a pouco. Outro local. Muito, muito caro. Isso é maravilhoso em Porto Madero. Estos árvores, na primavera, estão todos com flores. Vamos lá. 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 Porto Madero. Porto Madero é um dos bairros mais jovens de Buenos Aires. É também um dos mais caros e com o menor número de habitantes. Atualmente, a região colhe elogios pelos cais estilosos, prédios grandiosos, belas esculturas, obras de arquitetos reconhecidos e público eclético. Em Porto Madero, você vai amar caminhar entre os diques que margeiam o rio, fazendo do bairro uma bela ilha artificial. É um ótimo lugar para explorar a excelência da gastronomia portenha e ainda sentir a paixão do inesquecível show de TAM. Então, gente, coloca aí também na sua lista esse lugar, tá? Puerto Madero. Vou falar para você sobre os bosques de Palermo. É a mais importante área verde da cidade de Buenos Aires. As áreas de lazer mais populares entre os habitantes locais. Nos bosques de Palermo, existem vários parques públicos, lagos, jardins botânicos, zoológicos, planetário, galileu, galilei, hipódromo de Palermo e o jardim japonês. Então, gente, não esquece, se você for a Argentina, coloca aí na sua listinha, bosque de Palermo, jardim japonês e tantos outros lugares para você conhecer. Tchau, tchau. Vou falar para vocês agora sobre o bairro da Recoleta, tá? Um dos bairros bem famosos na Argentina. E esse aí é um monumento que tem na praça assim que você chega no bairro. E aí, ó, detrás você vê os restaurantes, os prédios, tá? Nesse bairro. E essa parte que você tá vendo é a entrada do cemitério, gente. Tem esse jardim aí bem bonito. É uma área rica e com vida ativa. Conhecida por residências em estilo parisienses, Uberantes, palácios e boutiques elegantes, tá? Essa parte aí você tá vendo que é a frente do cemitério, gente. Tem muitos famosos enterrados aí. Inclusive, Eva Peron está enterrado nesse cemitério. Agora eu vou estar falando pra você sobre o jardim japonês. Um dos encantos da cultura oriental em Buenos Aires fica no bairro de Palermo. É um daqueles lugares que você precisa ir com tempo para aproveitar cada detalhe. O jardim foi construído em 1967 pela comunidade japonesa de Buenos Aires. Como símbolo da amizade entre a Argentina e o Japão. E desde então, sempre que algum membro da família imperial viaja para a Argentina, visita esse jardim. Bem gente, nós chegamos na Argentina na sexta-feira. E tava chovendo bastante. No sábado, que foi meu aniversário, dia 28 do sete também. E no domingo, mais ainda. Então, só na segunda-feira é que deu pra gente aproveitar alguns pontos turísticos, né? A gente tava com o taxista, seu Hector, aonde ele levou a gente pra conhecer alguns lugares. E o jardim japonês, enquanto você tá caminhando aí, né? Você escuta a música de fundo. Músicas orientais. Então, é um lugar muito agradável, né? Você tá vendo cada foto linda, né? Eu amei conhecer esse lugar. Então, se você for a Argentina, coloca aí na tua lista, tá bom? Jardim japonês. Você vai amar este lugar. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo que eu preparei com muito carinho pra você. Não esquece de deixar o teu like, comentar, indicar o canal pros teus amigos e familiares. E também de ativar o sininho pra você estar recebendo as notificações. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!